Oi, minha gente! Eu estava sumidinho aqui dos meus vídeos em homenagens aos aniversários antes do dia, mas hoje é 20 de maio e é aniversário de Renato Teixeira, uma das maiores referências que eu tenho, então eu não poderia deixar de prestar essa homenagem a ele. Ele está fazendo 77 anos, santista, nasceu em Santos, é santista também no futebol e, poxa, um querido. Esse domingo, inclusive, tem concertão em São José dos Campos e ele vai tocar depois do concertão, se eu der sorte. Eu, inclusive, encontro com ele. Vou cantar uma canção dele que chama Raízes, que é linda demais, que eu sou apaixonado. Galo cantou, madrugada na campina, mãe e menina, tá na flor do meu jardim. Hoje é domingo, me desculpe, eu tô sem pressa, nem preciso de conversa, não há nada pra cumprir. Passaram o dia ouvindo o som de umas violas, eu quero que o mundo agora se mostre pros Bentevi. Amanhecer é uma lição do universo que nos ensina que é preciso renascer. Já tem rolinha lá no terreiro varrido, o orvaio bria como pérolas ao sol. Tem uma nuvem que caminha pras montanhas, se enfiando feito alma por dentro do matagal. E quando mais a luz vai invadindo a terra, o que a noite não revela, o dia mostra pra mim. Amanhecer é uma lição do universo que nos ensina que é preciso renascer. O novo amanhecer. Amanhecer é um novo amanhecer. Amanhecer é um novo amanhecer. Amanhecer é um novo amanhecer. Viva Renato Teixeira! Viva esse maravilhoso compositor brasileiro de quem eu sou apaixonado! Viva! Vida longa ao Renatão!